Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e estou direto do nosso estúdio, onde você assiste agora a primeira edição do Boletim TV Universo. Acidente deixa a vítima fatal na BR-101. Na madrugada de hoje, um engavetamento envolvendo um caminhão e dois carros de passeio na BR-101, na altura do bairro Boaçu, em São Gonçalo, terminou com uma mulher morta. A vítima, de 33 anos, ficou presa nas ferragens, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Segundo a Secretaria de Saúde, ela já deu entrada na unidade, sem vida. As outras duas pessoas, que também estavam nos veículos, nada sofreram. O trânsito na rodovia ficou interditado até às 8h30 da manhã. Revitalização da Concha Cusca sai do papel. Começa a sair do papel o projeto de revitalização da Concha Cusca, em São Domingos, e o espaço será transformado no Parque Olímpico de Niterói, com ginásio, quadra poliesportiva, quadra de tênis, pista de caminhada, piscina coberta e campo de grama sintética. As obras devem começar entre o final de julho e início de agosto, com previsão de conclusão em novembro de 2019. A notícia foi publicada no Diário Oficial e a empresa que fará o projeto terá em torno de 15 dias para entregar o planejamento, orçado em cerca de R$ 215 mil. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade hoje? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 19 graus e à máxima de 27 graus. São Gonçalo tem a mínima esperada de 18 e a máxima de 28. Itaboraí tem previsão mínima de 17 graus e a máxima de 27. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 17 graus e a máxima de 29. O Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Até mais!